Senhoras e senhores, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Carlos França, do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional, Almirante Anatalício Risden Júnior, do Diretor-Geral Paraguaio da Itaipu Binacional, Manuel Cáceres Cardoso, do Governador em Exercício do Paraná, Darcy Piana, do Sr. Célio Faria Júnior, Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República e Conselheiro da Itaipu Binacional, do Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores e Conselheiro da Itaipu Binacional, Embaixador Fernando Simas Magalhães, Dando início à cerimônia, ouviremos o hino nacional, executado pela Banda dos Fusileiros Navais. Música 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 Assistiremos a seguir a vídeo institucional sobre a Itaipu Binacional. A energia das águas de Itaipu move mais do que turbinas, move pessoas, gente movida a inovação e a emoção. Itaipu também move a economia, cria empregos, produz esperança, move o turismo e a preservação do meio ambiente, move obras essenciais para o progresso. Uma energia que é capaz de mover o mundo e que move todos nós a um futuro cada vez melhor. Itaipu, energia que move o Brasil e o Paraguai. Música Neste momento, o Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Carlos França, o Ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, e o Almirante Anatalício Risden Júnior, assinam o termo de posse do novo Diretor-Geral Brasileiro de Itaipu Binacional. Obrigado. 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 Neste momento, fará uso da palavra o Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional, Almirante Anatalício Risden Júnior. Obrigado. Bom dia a todos. Presidente, eu queria, como comentei com o senhor, mencionar uma particularidade familiar. Minha relação com Itaipu Binacional tem um significado especial. Meu avô foi um dos pioneiros em Foz do Iguaçu a trazer energia elétrica à Foz do Iguaçu, por meio de um gerador. E é toda uma história familiar que me une, não só a Foz do Iguaçu, como a própria Itaipu Binacional. Chegada da minha família em Foz do Iguaçu data do final do século XIX, quando aquela cidade era uma pequena vila, na qual meus avós ficaram, fincaram as suas raízes e o seu coração. Assim, tenho lembranças preciosas dos momentos em que ia visitar a cidade e segui observando o seu desenvolvimento. Vi a fundação da Itaipu Binacional e pude acompanhar o sonho tornar-se realidade. Fazer parte da história de tão grande entidade é um privilégio imensurável. Em XIX, ao assumir o cargo de diretor financeiro executivo, pude compreender mais profundamente a dimensão do empreendimento estratégico, que movimenta as áreas de geração de energia, diplomacia, social e ambiental. Geração de energia, visto ser a líder mundial em geração acumulada de energia, suprindo parte das demandas brasileiras e quase a totalidade das demandas do Paraguai, nosso irmão. Diplomacia, pois seu nascimento, advindo de uma questão diplomática entre os dois países, fortaleceu a amizade e o respeito fronteriço, social, com o desenvolvimento das cidades lindeiras e as áreas de influência por meio das obras estruturantes, dos royalties e investimentos em projetos sociais. E ambiental, visto ser reconhecida como exemplo de cooperação e parceria binacional. para o desenvolvimento sustentável, desde o início da sua construção, nos idos de 70. Além disso, a Itaipu é reconhecida internacionalmente por ser exemplo de liderança da Agenda 2030 da ONU, cumprindo com primazia todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Tudo isso prova que é possível, com o esforço de dois países, unir a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico. Presidente, esse é um fato que realmente traz que a empresa tem um cuidado, desde a década de 70, com a parte ambiental. E ela é reconhecida mundialmente por isso. Esse eu acho um ponto importante. Ao assumir mais esse desafio, agora como diretor-geral brasileiro, tenho por dever de justiça diversos agradecimentos a fazer pelo reconhecimento recebido. Primeiramente, agradeço ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, pela confiança em mim depositado ao nomear-me para o nobre e digno cargo de diretor-geral brasileiro. Comprometo-me com vossa excelência e, consequentemente, com a nossa pátria amada Brasil, a honrar a missão que me foi atribuído. Agradeço também ao amigo de longa data, ministro Bento Albuquerque, pelas orientações e confianças dispensadas. Ao ministro Carso França, nosso chanceler, pelo seu apoio, palavras sábias, animosas e ao seu sincero testemunho. O chanceler sabe o que eu estou falando e, se o senhor me permite, eu que sou o seu fã, o senhor tenha certeza. Ao conselheiro Célio, amigo a quem conheço há anos, do qual recebi auspicioso voto de sucesso, conselheiro Aleluia, que tanto tem me apoiado e orientado, a conselheira Sida, por suas sempre pertinentes observações, e sua humanidade. Ao conselheiro Rodrigo Limpe, pela sinergia e trabalho conjunto como presidente da Eletrobras. Ao embaixador Simas. Ao embaixador Simas, que, com sua experiência, muito nos auxilia na integração binacional. Aos demais diretores da nossa Itaipu e de suas fundações, pela parceria, sem a qual não teria alcançado êxito em tantas tratativas. Jamais poderia deixar de agradecer aos conselheiros e diretores paraguaios, em especial ao meu amigo embaixador Cáceres, aqui presente. diretor-geral paraguaio, assim como a equipe da margem direita, sem os quais ainda existiriam os excelentes resultados desse empreendimento. A binacionalidade é a alma da usina, e a manutenção do bom relacionamento, o esteio do nosso trabalho. Esses agradecimentos materializam o trabalho continuado, não somente meu, mas de todos os colaboradores da Itaipu. Profissionais comprometidos, capacitados, conhecedores de suas funções e responsabilidades, que são o coração dessa entidade. Nós temos dois funcionários de Itaipu, eu pediria só se eles pudessem levantar. São dois funcionários da nossa Itaipu que estão presentes, representando toda a nossa força de trabalho aqui presente. Assim, no momento em que sou empossado como diretor-geral brasileiro, reafirmo minha lealdade às diretrizes do governo federal, mantendo a valorização das pessoas que compõem a alma de Itaipu, privilegiando o mérito, a dedicação e a capacidade de cada um, bem como a gestão racional com austeridade, que possibilitou a alocação de recursos para investimentos do setor elétrico, como a revitalização do sistema de corrente contínua de funas, de um bilhão de reais, em obras estruturantes de 1,6 bilhões de reais, como a ponte de integração, que, presidente, será entregue este ano, o senhor tenha certeza. Governador Dacir, eu diria para o senhor que a nossa parceria exitosa com o governo do Paraná, se o senhor puder transmitir ao nosso governador, ela continua e tenho certeza que terá muito mais sucesso. O diálogo e a boa convivência que nortearam a construção dessa grandiosa usina e a tornaram exemplo para o mundo em diversos setores, vão continuar sendo os princípios basilares da minha gestão. Neste momento, eu gostaria de agradecer na pessoa do deputado Ricardo Barros, a todos os parlamentares e, se o ministro Ciro me permite, agradecer a sua presença, que muito me honra aqui e honra a todos nós. E, em nome do senhor e do deputado Ricardo Barros, eu cumprimento todos os parlamentares presentes. Gostaria também... Gostaria também de cumprimentar... Gostaria de cumprimentar o Pepitone, presidente da ANEL, que, representando todo o setor elétrico, eu, na sua pessoa, gostaria de cumprimentá-lo e lhe dar os parabéns. Cumprimento a imprensa presente e a todos os senhores e senhoras que estão prestigiando neste momento. Enfim, agradeço a minha mãe, dona Doracy. Presidente, ela tem 96 anos, mas tem uma cabeça de criança, se eu tenho a certeza. A minha irmã, minhas irmãs, familiares de perto e longe, aos que estão presentes e àqueles que já se ausentaram, como meu querido pai, a Natalício Risden. Aos meus filhos, Alex e Amanda, minha eterna gratidão pela compreensão da ausência contínua. Meu amor incondicional a vocês. Aos amigos presentes e àqueles que me felicitaram por esta conquista, muito obrigado. A despeito de todo o desafio que o meu cargo encerra, saiba, senhor presidente da República, e os demais presentes, que estou pronto para assumir e honrar a missão, alavancando o trabalho alicerçado pelos meus antecessores. Peço benção a Deus para cumprir essa missão. Viva Itaipu! Viva o Brasil! Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Bento Albuquerque. Bento Albuquerque. Agora eu estou vendo a dificuldade, Risden. Muito bom dia a todos, senhor presidente, meu caro amigo chanceler Carlos França, nosso anfitrião, em nome do qual cumprimento as demais autoridades que abrilhantam este evento. Senhoras e senhores, a Itaipub Nacional é uma empresa estratégica para o Brasil e Paraguai. É fruto de uma engenharia diplomática singular, como bem diz o nosso chanceler, a qual tornou possível essa infraestrutura única no mundo. Portanto, a realização desta cerimônia de posse no Palácio Itamaraty é particularmente oportuna. Como sabemos, a diplomacia tem estado presente no funcionamento e na administração de Itaipu e estará novamente em evidência em 2023, quando os aspectos financeiros do tratado serão revisitados, decorridos 50 anos da sua entrada em vigor. Essa revisão será realizada em contexto positivo, graças ao êxito de esforços envidados ao longo de meio século para garantir a quitação das dívidas relativas à construção do empreendimento, dentro do prazo originalmente planejado pelos seus ideais legisladores. Brasil e Paraguai se beneficiarão pela primeira vez da geração de energia de Itaipu sem o pagamento de custos, que já representaram mais da metade do preço da energia dessa empresa. Devemos celebrar essa conquista, que bem representa o que a capacidade de colaboração entre brasileiros e paraguaios pode alcançar. Do lado brasileiro, sob sua orientação, senhor presidente, temos nos preparado tecnicamente para essa revisão desde o início da sua gestão. O Ministério de Minas e Energia tem feito isso em estreita coordenação com agentes do sistema elétrico brasileiro, consumidores e, muito especialmente, com o Ministério das Relações Exteriores. Dentro desse propósito, embaixador Cáceres, temos contado com o conhecimento do corpo técnico da Itaipu, sempre disponível e disposto a contribuir para o alcance de uma solução, mutuamente favorável aos dois países. No contexto nacional, ao longo, vivenciamos, ao longo desses últimos 50 anos, um amplo processo de modernização do setor elétrico brasileiro, onde hoje, um terço da contratação já é livre. Em poucos anos, todos os consumidores brasileiros poderão migrar para esse mercado e fazer suas escolhas de suprimento de energia. Temos trabalhado também para garantir ao consumidor brasileiro segurança energética e custos acessíveis. Dentro de um planejamento decenal e de 30 anos, realizamos nossos leilões de geração e transmissão de energia, aumentando a contratação de fontes renováveis, como eólica, solar e pequenas centrais hidrelétricas. Com isso, nos últimos três anos, Presidente, garantimos o aumento da geração de energia equivalente a duas Itaipus. Senhoras e senhores, desde 2019, merece especial menção o empenho de Itaipu para viabilizar uma série de projetos de infraestrutura que beneficiam a população do entorno de Itaipu e das sociedades paraguaia e brasileira como conjunto. O maior exemplo, já mencionado pelo Almirante Rígden, é a construção da segunda ponte internacional de Foz do Iguaçu e suas vias de acesso. O primeiro acordo bilateral, Presidente, para o início dessa obra foi assinado em 1992. Finalmente, e conforme suas orientações, esta obra será entregue este ano. Da mesma forma, foi iniciada a revitalização do sistema de transmissão da energia de Itaipu, em funcionamento há quase 40 anos, obra fundamental para a segurança do abastecimento da energia da empresa para Brasil e Paraguai, aguardada há mais de 10 anos. Não posso deixar de mencionar a contribuição de Itaipu para a estratégia de governo no enfrentamento da crise hídrica, bem como para minimizar os impactos da pandemia de Covid-19 no setor elétrico de ambos os países. Por fim, gostaria de registrar o reconhecimento do Ministério de Minas e Energia ao trabalho realizado pelo general João Francisco Ferreira, à frente da Diretoria-Geral Brasileira de Itaipu, ao longo do último ano de intensa atividade. Estimado Almirante Rígida, desde 2019, o senhor faz parte da equipe de Itaipu e tem dado inestimável contribuição como diretor financeiro brasileiro da nossa binacional. Conheço, de muitos anos e outras jornadas, as suas capacidades profissionais e sua dedicação ao interesse público, incluindo relevantes serviços prestados na gestão econômica de grandes projetos e no correto gerenciamento de importantes orçamentos. Não vou listar suas qualidades humanas, bastando apenas dizer que tenho o prazer de considerá-lo um amigo de longa data. Em um momento especial, em um momento especialmente importante na história da empresa, não poderia haver alguém mais talhado para estar à frente da Diretoria-Geral Brasileira. Que o nosso senhor dos navegantes, meu caro Almirante, continue a iluminar a sua cingradora. Muito obrigado. Fará uso da palavra o ministro de Estado das Relações Exteriores e representante do Ministério na Itaipu Binacional, embaixador Carlos França. Começo, claro, cumprimentando o presidente Jair Bolsonaro. É uma honra, presidente, para a Casa de Rio Branco ter o senhor hoje aqui conosco. E cumprimento também o ministro Ciro Nogueira e a ministra Tereza Cristina, em nome do qual saúdo todos os ministros de Estado que nos prestigiam hoje nesse dia. Claro, quero cumprimentar o governador Darcy Piana, governador em exercício do Estado do Paraná, o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimentar a governadora Cida Borghetti e o professor José Carlos Aleluia, em nome do qual cumprimento toda a diretoria e o Conselho de Itaipu Binacional. Cumprimentar também o embaixador Manuel Cáceres, diretor-geral paraguai de Itaipu, que veio de assunção, presidente, aqui para prestigiar a posse do almirante Risden, e que, digo ao senhor, nos mais de 30 anos de carreira que tenho, é um dos melhores diplomatas com quem eu tive a ocasião e, vamos dizer assim, o privilégio de lidar. Muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje, embaixador. Claro, cumprimento também aqui a dona Doracy e cumprimento o diretor-geral brasileiro, o almirante Anatalício Risden. Senhoras e senhores, inicio minhas palavras cumprimentando o senhor presidente da República pela escolha para a diretoria-geral brasileira de Itaipu. Como eu já tive a oportunidade de ressaltar em outras ocasiões, o almirante Risden une uma visão moderna de administração, a forte vocação para o diálogo. Eu penso, presidente, que são atributos essenciais para administrar, em conjunto com nossos parceiros paraguaios, uma das maiores hidroelétricas do mundo. A sua nomeação, ela celebra uma trajetória profissional integralmente dedicada ao bem público e ao Brasil. Eu gostaria de agradecer o nosso novo diretor-geral pela contínua interlocução mantida com o Itamaraty desde 2019, bem como o seu empenho pessoal, o almirante Risden, para que Itaipu contribuísse com a revitalização do histórico Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. A cerimônia de hoje, ela nos honra não apenas porque o Itamaraty desempenhou um papel relevante na viabilização de Itaipu, mas também, e sobretudo, por se tratar de um dos capítulos mais bem-sucedidos da história brasileira. Com Itaipu, Brasil e Paraguai tornaram-se parceiros incontornáveis e parceiros preferenciais. No ano em que celebramos o bicentenário da nossa independência, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o papel de Itaipu na história brasileira. A usina representou um dos principais investimentos em nossa soberania e segurança energética, ainda mais nos anos 1970, em que o rápido crescimento da economia nacional via-se ameaçado pela elevação súbita dos preços do petróleo. Entre os anos 1990 e 2000, Itaipu chegou a prover cerca de um quarto de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Representa, ainda hoje, cerca de 10% de nossa matriz de consumo. Itaipu não apenas forneceu energia para as nossas indústrias, mas também foi um importante vetor de desenvolvimento de avançados setores industriais no Brasil, como de equipamentos elétricos e turbinas mecânicas. A obra em si, um verdadeiro trabalho de Hércules, chegou a demandar a contratação direta de 40 mil trabalhadores, ao mesmo tempo, e legou importantes melhorias para a região, em termos de infraestrutura viária e habitacional, sobretudo. Além disso, a construção de Itaipu exigiu um planejamento detalhado de todo o sistema elétrico nacional e envolveu praticamente todas as áreas do aparato estatal. Personalidades públicas de todo o Brasil promoveram entusiasticamente essa grande e tão bem-sucedida empreitada. Me permito, presidente, recordar aqui o papel desempenhado pelo diplomata Mário Gibson Barbosa, que, como embaixador do Brasil em Assunção, e, posteriormente, chanceler do Brasil, teve uma atuação crucial para transformar um possível impasse em um marco para a cooperação e o progresso, não apenas de Brasil e Paraguai, mas de todo o nosso entorno regional. Senhoras e senhores, Itaipu já nasceu com o DNA do desenvolvimento sustentável. Em área de intensa modernização agrícola, o estado do Paraná, as políticas de Itaipu permitiram não apenas a redução do desmatamento, mas também um ativo reflorestamento da região. É um resultado esse que demonstra o excelente retorno das políticas ambientais promovidas pela usina, que envolvem um monitoramento da proteção vegetal, ações destinadas à correta utilização do solo e manutenção e recuperação de vegetações ciliares. Outro dia, eu estava com o presidente da Europa e ele comentando ali, vindo da janela do avião, os rios ali, não é, presidente? Entre vários países ali do continente. Senhor falou, poxa, é curioso, não tem mata ciliar. No Brasil, nós protegemos e preservamos tanto, aqui, aparentemente, não sobrou. Itaipu é um exemplo nessa área também. E Itaipu também chegará ao seu jubileu de ouro com plena saúde financeira, como bem apontou o ministro Bento Albuquerque. A amortização dos empréstimos tomados para a construção da usina abrirá um amplo leque de possibilidades entre a redução do preço da energia e o aumento de excedentes financeiros, que poderão ser destinados agora a projetos de desenvolvimento econômico. Como já salientado, a Binacional já desempenha um forte papel nessa área, impulsionado nos últimos anos pela estratégia de saneamento financeiro estabelecida aqui no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. Para finalizar, queria sublinhar que Itaipu é um exemplo de cooperação energética e um êxito histórico de nossa política externa, sempre capaz de adaptar a sua estrutura às evoluções e exigências de cada época. Continuamos a trabalhar para que sempre seja assim. O Almirante Risden disse, e eu repito, viva Itaipu e acrescento, viva o Paraguai e viva o Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui. Por vezes a gente fica pensando, o que seria do Brasil ser as obras dos anos 70? Aqui, Itaipu Binacional. Vou ver nos meus olhos para a pequena, grande mulher, Tereza Cristina, Alisson Paulinelli. Também, os anos 70, geraram grandes personalidades. O nosso agronegócio, hoje em dia, é algo fantástico, graças a esse homem que foi descoberto por nada mais, nada menos, que o nosso prezado Ernesto Geis, Itaipu, Emílio Garrastazu Médici, juntamente com Alfredo Stroess. A história não pode ser mudada. É uma realidade. Homens de visão, homens de futuro, que nos geraram, no caso aqui, Itaipu Binacional. Mais do que representar em torno de 11% da nossa energia de fonte limpa. também, Itaipu Binacional representa para o governador Ratinho Júnior o seu melhor secretário, porque Itaipu também gera obras na região. Além da segunda ponte, com o Paraguai, temos a terceira na região de Porto Murtinho, que vai fazer a nossa ligação trans-oceônica, trans-oceônica, trans-oceônica. Também outras obras, porque Itaipu atende na ordem de 40 municípios do norte do estado do Paraná. Também outras coisas, como até há pouco tempo, os pousos internacionais e um para outro país vizinho, Argentina. Com a extensão da pista patrocinada pelo Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu pode agora também receber voos internacionais. Então, respeitosamente, prezado governador em exercício, está em nossas mãos, em boas mãos, a melhor secretaria do estado do Paraná. e esse consórcio, no passado, ele foi liderado pela nossa Andrade Gutierrez, empresas fantásticas, que a gente espera, que brevemente, todas as nossas grandes empreiteiras estejam recuperadas e trabalhando pelo nosso Brasil. E uma coisa muito importante, até há poucos anos, as nossas estatais eram deficitárias, hoje, elas são lucrativas. E essa diferença de déficit e superávit está na casa dos 90 bilhões de reais. Por que isso? É a maneira séria de se escolher pessoas para estarem à frente dessas estatais. O caso é que hoje o nosso Robinette Riesner, uma pessoa, realmente, que era diretor, um dos diretores da Itaipu BNacional, e fez um bom trabalho e agora foi reconhecido para dar prosseguimento às boas administrações que o antecederam. E nós temos a certeza absoluta que o trabalho dele será em especial fantástico para todos nós. Cumprimento aqui, nesse momento, também, o outro diretor do outro lado, o senhor Manuel Cáceres, cumprimento o Darcy Piana, governador do Estado do Paraná, nosso prezado Humberto Martins, presidente do STJ, Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, entre outros. Dizer a todos vocês que o novo Brasil surgiu há pouco tempo. Vamos levar avante tudo aquilo de bom que nesse governo apareceu. O respeito com a coisa pública acima de tudo. Somente assim nós poderemos ser uma grande nação. Prezada a senhora, não é por parte da senhora, dona Alice, mas o bom neto a casa torna. parabéns, Almirante RISD, muitas felicidades, sabemos da enorme responsabilidade que tem pela frente, mas sabemos do teu potencial também para levar avante essa missão de administrar, em parceria com o Paraguai, a nossa Itaipu binacional. Tão importante para nós e um exemplo para o mundo de geração de energia. muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. para o mundo